O que é que tá acontecendo aqui, filha? Sai e sai, chegou muito cedo aqui. Ô, filha, o que é isso? É tão... Ah, mas vai ficar de castigo. Ah, vai ficar de castigo. Que merda. Filha. Oi. Tá estudando? Tô, tô estudando, por quê? Ah, tá vendo. Tá estudando mesmo? Não, é, tô, mãe. É que eu tô... Ah, tô vendo, tô vendo. Báscara, é, tô vendo. Brincadeira, não. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. O que é que tá acontecendo aqui? Quem é, ô? Ela tava no grupo. Oi, tia. Ela é minha mãe, gente. Desde ontem vocês estão aqui? Já são 6 horas da manhã, o que vocês estão fazendo? Nada, gente Por acaso, você é bebida? Não, bebida, claro que não Bebida não é ela Não é ela, não é ela Calma, calma Eu vou conversar muito sério com você Muito sério É só com você, pode ir Mãe, eu tô conforme, você sabe que eu tenho co... No meu quarto, mãe Nunca ouvi falar em chave, trancar essa parte Você não tava de castigo não, menina Eu não vou falar em você de castigo, nunca ouvi pra chave, não Uma porta, trancada, o meu quarto O que é isso? Cabimento? Ai, gente, finalmente eu vou escolher Boa tarde Oi, moço, boa tarde, eu vou levar tudo isso aqui Gente, eu tô muito ansiosa pra minha viagem pra Paris Ai, eu tô muito ansiosa Boa manhã, né? Comprei muita roupa A mala tá pronta já? A mala tá pronta, filha Do motorista, vai vir buscar já já É, deu 142, moço, qual a forma de pagamento? É, débito Débito? Uhum Aqui, ó Enfim, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa Eu vou gastar horrores, né? Claro Porque o dinheiro aqui não falta pra mim, né? Assim, por favor Ai, enfim Ai, você tem que dar alguns presentes pra você, pra você também Claro, mas tem que lembrar É porque vocês sabem, né? Estão vários Moço, deu transação negada Ai, passa de novo, deve ser algum erro Pode passar de novo aí É Esquilida Enfim, é Enfim, vou tentar perguntar pra vocês O que você tá querendo? Roupa? O que você precisa? Ah, sei lá, vai lá O que você acha a minha cara? É aquele tênis que eu gosto muito também Ah, eu vou comprar um tênis pra você, pode ser Ah, mas o tênis é barato Eu tenho coisas mais caras Trás três Trás três Não, eu venho buscar amanhã Pode ser Eu já busco Não é tão importante mesmo Tudo bem, tá? Vambora Tchau Valeu, imagina Liliana Ai, então eu não vou fazer O que foi? Nada Assistir comigo? É Assistir você Tênis 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 Coisa feia Tênis 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 Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quero lembrar vocês que quem tá me ajudando Fazer toda a produção desse vídeo É a RM Imagens Aéreas Se você quiser Trabalha com drone Trabalha com tudo que você pode imaginar E agora eles estão me ajudando Então se vocês quiserem conhecer Redes sociais Tão postando aqui na tela www.rmimagensaereas.com.br Instagram também é a mesma coisa Facebook Tá aqui na tela, tá bom? Um beijo Tchau Tchau